O secretário Max foi muito feliz quando colocou os números, alguns tantos números que representam a importância da lei de informática para fazer com que o segmento de tecnologia da informação e telecomunicações pudesse efetivamente ter essa importância que tem dentro do PIB brasileiro. A Bini, atendendo uma demanda do governo brasileiro, a demanda essa feita pelo próprio Itamaraty, ela avaliou algumas opções e decidiu por contratar um escritório bastante conhecido no Brasil e que tem uma importância grande e que sabe fazer um bom trabalho nessa área de contenciosos internacionais, que é o escritório Veirano, além de ter contratado também para nos assessorar o embaixador Rubens Barbosa, que foi nosso embaixador em diversas grandes embaixadas brasileiras, para que pudesse nos ajudar a conduzir esse tema. Como se sabe, o processo que está em tramitação tem gerado, então é lógico, uma grande preocupação do setor de tecnologia da informação e, a propósito, nós sempre tivemos claro a necessidade de fazermos, periodicamente, uma renovação da política de informática. Até porque esse talvez seja um dos setores mais dinâmicos da economia e, portanto, há necessidade de se rever os benefícios, a forma de se trazer esses benefícios. Agora, é muito importante ressaltar que, no caso específico de benefícios concedidos às empresas, não são benefícios que vêm trazer um aumento na rentabilidade pela não cobrança de tributos. O que, na verdade, acontece é que o IPI, que não é cobrado sobre os produtos de informática e de telecomunicações, ele é integralmente repassado ao consumidor. Nada fica, não é com isso que a empresa está, efetivamente, aumentando a sua rentabilidade, porque tem esse benefício. Então, a desoneração tributária que acontece é uma desoneração que acontece em favor totalmente do consumidor. Por outro lado, também, é importantíssimo se lembrar que, para a obtenção desse benefício, a indústria é obrigada a fazer um grande investimento em pesquisa e desenvolvimento. Ou seja, para que nós possamos obter os benefícios da lei de informática, necessariamente, a gente é obrigado a aplicar 4% do faturamento bruto em P&D. Isso propiciou que nós tenhamos o desenvolvimento de vários institutos de pesquisa aqui no Brasil, de pesquisa de desenvolvimento, de inovação, de desenvolvimento tecnológico, distribuídos por diferentes estados do Brasil, inclusive pelo próprio Nordeste, o que é bastante importante, bastante interessante. Além do que, e além desses institutos de pesquisa trabalhando e com recursos que são oriundos das empresas, esses institutos, além desses institutos, existe também, nas próprias indústrias, um corpo muito grande de engenheiros de altíssimo gabarito desenvolvendo programas e desenvolvendo produtos. Como a grande maioria dessas empresas são empresas transnacionais, é importante que se saiba que muita tecnologia desenvolvida no Brasil com esse recurso de P&D está sendo encomendada pelas casas matrizes dessas empresas, aqui para a subsidiária brasileira, pelo fato de que essa subsidiária tem um grande contingente dedicado à pesquisa e desenvolvimento. Daí porque, quando o secretário Max coloca que 34% dos empregados no setor de TIC são de nível superior, dá para se perceber porque é natural que assim o seja. Nós precisamos de pessoas do melhor gabarito possível para poder desenvolver programas, para poder desenvolver tecnologia, porque, se todos pensarem aqui, a indústria de informática é a indústria da inovação, ela só é movida pela inovação. Ninguém aqui compraria um novo telefone celular ou um novo computador que não venha trazer algo mais. A mínima inovação é quando se melhora a câmara do aparelho celular. A primeira inovação foi a introdução da câmara. As próximas inovações que estão acontecendo hoje em dia, na realidade, são as inovações onde existe a melhoria da qualidade da fotografia que se faz no celular. Algumas melhorias que, na realidade, nós, leigos, quando fazemos a fotografia, nem sempre somos capazes de perceber a melhoria que aconteceu. Mas é uma melhoria substancial e muito importante. Então, quando a gente fala em 34% de 131 mil empregados são de nível superior, outros de pós-graduação, e outros de pós-doutorado, de doutorado, é importante que se veja o que se gerou no Brasil nesse sentido. Eu não vou aqui, vou citar alguns nomes. Uma Samsung, por exemplo, só em Campinas, tem 700 engenheiros trabalhando, fazendo desenvolvimento de P&D. A HP, a Dell, são empresas que têm, lá em Porto Alegre, um centro de P&D enorme, colocando mais de mil pessoas trabalhando nesse momento no desenvolvimento de P&D. Então, como se vê, é o Brasil trabalhando, vamos dizer assim, naquilo que é o limiar da tecnologia. Até porque, como eu falei anteriormente, se nós não tivermos algo novo para introduzir nos nossos produtos, os senhores daqui não terão razão para trocar os seus equipamentos. Os equipamentos, eles não têm que ser trocados simplesmente porque eles acabam tendo uma baixa performance do ponto de vista de operação. É, na verdade, é porque eles são atualizados, renovados dia a dia, com grandes inovações que interessam a todos nós para facilitar a nossa vida. O Brasil, em 2011, ele chegou a ocupar o terceiro lugar no mercado mundial de computadores pessoais, ficando atrás apenas da China e dos Estados Unidos. Hoje, em função da crise que nós estamos vivendo, nós estamos ocupando o oitavo lugar. No mercado mundial de celulares, o Brasil ocupava a quarta posição no ranking de celulares em 2015, ainda no ano passado. Não sei, em função da crise, se essa posição poderá ser modificada, mas nós não vamos cair para a décima quinta ou para a décima terceira, não. Nós vamos cair da quarta para a quinta, para a sexta posição, o que demonstra o interesse do brasileiro pelo bem de informática, pela comunicação. Por outro lado, também, em decorrência da lei de informática, o Brasil informatizou a sua economia, contribuindo para o acesso à informação por grande parte da população. Senhores, hoje existem no país 258 milhões de dispositivos móveis em operação. A nossa população é menor, bem menor do que isso, é cerca de 200, 210 milhões. Ou seja, nós temos um telefone celular, mais de um telefone celular por habitante, em operação. E, além disso, segundo o próprio IBGE, o PNAD, 49% dos domicílios brasileiros têm computador. E 42% com acesso à internet. Ou seja, nós conseguimos, nesse sentido, fazer com que o acesso a essa nova tecnologia tivesse chegado efetivamente à população. E nós precisamos dar continuidade a isso. Nós não podemos interromper esse processo. Nós não podemos frustrar a nossa população não tendo mais essas grandes empresas aqui no Brasil fabricando, produzindo. O Brasil, mais um dado muito interessante, depois da China, é o país do mundo que o maior número de marcas diferentes de equipamentos e de empresas fabricando tem instalado. Nós temos a deficiência seríssima na produção de componentes. Mas nós estamos optando hoje por uma coisa muito importante. O próprio componente do telefone celular, dos computadores, são coisas que estão se tornando commodities em função da grande produção que acontece no leste asiático. Entretanto, o mais importante é nós continuarmos investindo na pesquisa para que a gente possa efetivamente produzir a inteligência que está nesses componentes. Isso sim é que custa muito caro. E aí sim a sociedade pode evoluir se ela continuar produzindo pesquisa, produzindo inovações para esses equipamentos, que hoje qualquer um de nós aqui praticamente vai ficar totalmente deslocado se efetivamente definir que não vai se permitir ser contagiado pela vida digital. A PRABINE, a política setorial de informática, busca mais do que o equilíbrio regional, atributo que também lhe cabe. Porém, os grandes beneficiários dos incentivos são os consumidores desses bens. A empresa produtora, seja por se beneficiar indiretamente, seja por vender o seu produto mais barato, pode assim concorrer com os produtos importados e obriga-se, em contrapartida, a investir, como eu falei, em P&D. Pode-se concluir que a lei de informática, por seu balanço econômico e social bastante positivo, não pode ter a sua eficácia afetada pelo pensionado painel, pelo que é imperiosa a sua manutenção e, por conseguinte, imprecedível a sua defesa perante a OMC. O que me deixou muito satisfeito hoje, ouvindo aqui mesmo, uma vez mais, o secretário Max, a doutora Daniela, é justamente esse convencimento de que o que nós estamos fazendo não está errado na sua essência. Ele apenas tem que ser modificado na sua forma. E, mais do que isso, nós estamos extremamente satisfeitos com a conduta que o governo brasileiro vem tendo, no sentido de permitir que a indústria, que aqueles que utilizam esses mecanismos para produzir no Brasil, possam participar, nesse momento de crise, da mudança dessa política, que, como qualquer política industrial, tem que ser modificada de tempos em tempos em função do próprio desenvolvimento tecnológico. É isso que a Bini defende. A Bini defende uma política de desenvolvimento industrial que esteja na ponta da tecnologia, que possa estar fazendo com que venham para o Brasil produzir empresas que possam vir para cá e não começar a produzir um produto que amanhã já está totalmente defasado, mas que venha produzir no Brasil um produto que possa ser um produto para os próximos 10 anos. E isso, sim, é o que a gente tem prestigiado com a política de informática e com a própria política de inclusão digital que foi desenvolvida por um bom período.